Todo mundo tem que estourar Tá isso, tem que estourar agora Tem que ir para agora, mas tem que ir para o final Jhoninha, será que é Jhoninha que vai ganhar? Será? Vai, vai, vai Vai, Carol Vai, Carol Assombra, Carol É mostrando o seu rosto, não É, Jhoninha É, Jhoninha Vai estourar, Jhoninha Vai, Jhoninha Sofre, Jhoninha Atrás, saí Sai, saí, atrás Vai, sofre Vai, Daniel Sofre mais um pouquinho Vai, sim Vai daqui, Carol